Se organizando pra sair e hoje o café da manhã foi ó, manga menino, ontem foi 4, ontem foi 4, hoje de manhã já foi mais 2, eu vou deixar essas 2 aqui né, pra depois do almoço, ou sabe lá. O dia amanheceu assim ó, chovendo, a motinha que ficou na chuva era pra ter botado aqui em cima, e tá nublado, e o sentido que eu vou é que tá mais nublado ainda, bicho que tá fechado, deixa eu mostrar, que é o posto, e eu tô indo pra lá, sentido Tocantins, olha como o tempo tá fechado. Só falta amarrar o colchão ali, uma bolsa, o tripé, e isso aqui tudinho que eu vou vestir pra poder ir, a meia tá da cor do barro, carro da obra, e vamos embora, organizar pra sair, não tem chuva que me pare não rapaz, na verdade tem né, se der um toro com vontade, eu vou ter que parar, mas é isso aí, bola pra frente. Mas, no dia da beleza, eu não encontrei o meu cortador de unha, eu tô parecendo o Zé do Cachão, olha rapaz aí, que derroteira, a unha é gigante rapaz, vai, é bom porque a gente usa de palito de dente. Vou abastecer o posto da Shell, acho que eu rodei uns 30 quilômetros, e o tempo tá fechado, tá chovendo, eu tô com essa luva aqui, ó, e eu ainda tô sentindo fazer frio na mão, por causa do vento né, A temperatura tá em torno de 19,5, 19,5 a temperatura no ambiente, e eu tô sentindo frio nas mãos, né, o bom vai ser, quando eu chegar lá no Rio Grande do Sul, boa parte dessa bagagem aí, vai ficar, boa parte da bagagem vai ficar, então eu vou tá mais leve, vou dar pra levar aí mais um casaco, vou me organizar melhor né, porque tem muita coisa que eu percebi que eu não tô usando. E que eu pensava que iria tá, mas aí é tempo e prática, então vamos embora, que a estrada ainda é longa, mas tá muito massa. E outra parada, já é a segunda parada que eu dou um stop pra ir no banheiro, rapaz, é difícil demais, eu tô cheio de muganga aqui, ó, é pra tirar, tem a capa, tem uma calça, tem o short e pra tirar isso tudo pra ir no banheiro, é a derroteira, ainda tem as luvas, que as luvas pra colocar e tirar é outro processo. Desde quando eu saí que tá assim o tempo, ó, é chuva, chuva, chuva e não para, tem umas montanhas ali em cima, que eu vou mostrar a vocês agora. E eu vou continuar, tem que parar não, rapaz, eu tô preparado pra tudo, tudo também não, deixa eu mostrar ali, olha. E é desse jeito que a gente vai seguindo, ó. Vamos lá. Mais uma paradinha, e adivinha pra quê? Pra ir no banheiro de novo, né? Eita menino, tá fazendo frio, vontade de ir no banheiro é imensa, olha, mas aí na paradinha do banheiro, olha o que eu encontrei. Só o ouro, menino, olha, ali atrás, dois pés de manguito. Só o ouro, manguito, que só agota no chão. Mas essa daí não é muito boa não, eu já chupei. Então é só pra deixar aí a informação. Passei por um pé de manga lá na frente, mas ficou no caminho, tá? Muito rápido, deixei pra lá. Aí, chupei uma manguinha ali, ainda são dez e meia, vou aqui no mercado, comprar um biscoitinho e seguir viagem, seguir viagem. Além das mangas ali, ainda tem um biscoito, um todinho, vou fazer um lanchinho pra poder seguir aí na estrada, velho. Levar chuva. Mano, acabei de sair do posto. Acabei de sair do posto, tô seguindo. Olha o que vem ali, moleque. Olha o que vem. Tá chegando, viu? Tá chegando. Olha o balinho. E vai ficando tudo escuro. Já começou a cair ali mais perto, ó. Vou botar as luvas. Segui aí. E lá vem a água. E tá se aproximando, ó. Tava vindo devagarinho. Já tá caindo aqui, ó. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Simbora pra ali, ó. A rocha pra descansar e pra contar aí a mudança de rota. Não é nem mudança de rota, vai tudo dar no mesmo canto. Só que em vez de eu ir lá pra ir ainda, eu vou cortar por Tocantins pra ir no Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros. Na verdade eu vou cortar aqui Tocantins e já desço. Vou passar lá. Eu vou por cima do parque. A chuva tá pro lado de lá. Lá vem um carro ali chutado. É, menino. A chuva tá indo pra frente. Só abrir um pouquinho é bom porque dá uma aquecidinha, né? Aqui do ladinho. Na parte de trás aqui, ó. Já abriu. E tá chovendo ali. Aí a chuva tá indo pro lado direito, né? O vento tá soprando aqui pro lado direito. E é provável que eu não pegue chuva por causa dessa reta aqui, ó. Mas vamos caminhando, vamos caminhando. Ó o que é que dá aqui, né? Eu tô pronto. Se é pra pegar chuva, a gente pega chuva. Pega sol, a gente pega sol. E assim a gente vai. Seguindo agora, galera, pro Tocantins. E a gente vai lá no parque da Chapada dos Veadeiros. É, menino. É pra andar, a gente anda. Aleatoriamente é aleatoriamente, rapaz. Tem que aproveitar aí o que tiver pela frente. Eu tô aqui aproveitando a tranquilidade da estrada pra fazer esse vídeo no meio dela, menino. Não tem nada, nem um lado, nem no outro. Ó aí, que maravilha. Vamos embora. Partiu. Parei aqui só pra mostrar pra vocês o seguinte. Uma curiosidade. As fazendas, ó. A maioria tem essa estrutura. Tem a área de plantação. E no centro, sempre arrodeada ali, ó. De muitas árvores. Fica o... Fica a casa, né? A casa do casarão. O que vocês quiserem aí chamar. Sempre assim, ó. Um tufo. Tem um vazio. Deixa eu voltar. Um vazio imenso. E um tufo lá no meio. Um tufo de árvore ali no meio. Que é a... A casa do... Do responsável, né? Mas é engraçado. Porque tem muitas. Muitas é desse jeito. Golzinho. Vamos caminhando. A estrada é longa. Tacuatinga. Tá nos esperando. A Bahia agradece minha visita, pai. Tô entrando no Tocantins agora. Em direção ali a Tacuatinga. É isso aí. A gente vai descer, né? A gente vai descer. Vamos ver se a gente chega tanto. Não sei se a gente chega no parque hoje. No parque dos veadeiros. Mas vamos lá. A chuva tá voltando. A chuva tá voltando. E a gente tem que acelerar o passo. Vamos lá. Vamos lá. Saindo do estado da Bahia, pai. É showroom. Saindo do estado. Tchau, tchau. 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 Vamos embora, tirar umas fotos por aqui e descer, moleque. Descer. A hoxa. Tchau. 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 Bater no bichinho Bater no bichinho Vou enterrar o bichinho Vou deixar ele aqui no meio da pista não Muito mal agora, muito mal Agora eu tenho atropelado o bichinho Já fiz um buraco Já enterrei E ele ficou aqui Felizmente não tinha como Me desviar Foi ligeiro, ligeiro E ele apareceu assim Já estava grudado no pneu Passarinho rapaz Mas vamos embora Eu já vi que tem outros aqui Fica voando na frente dos carros Mas vamos descendo Passando aqui do lado do rio Sobrado Olha como está cheio E o pé de manga ali né Vocês estão ligados que esse pé de manga Me segue né Mas eu não vou descer não As mangas vai embora aqui O rio leva Vamos ver a parte de cima do rio Olha aí a parte de cima Tem uma casinha escondida ali Vamos voltar para a pista Com toda paradinha Agora a gente vai dar uma volta aí No balneário Azuz Vamos pegar ali Uma trajetória ali à esquerda E vamos seguindo para ver Aonde a naranja vai levar né Dependendo do lugar Vamos ver se a gente consegue acampar por aqui Porque já são Três horas da tarde Vamos seguir ali Balneário Azuz Balneário Azuz Tem um portãozinho ali Para separar Para a galera Separar não né Impedir que todo mundo entre E taxa de entrada Dez reais ali no começo E para se banhar no rio Mais quinze reais Totalizando aí vinte e cinco reais Mas aí tem um pessoal do campo E eu vou estar dando uma olhada aqui Procurando mais informações Ainda em busca de informações do campo Galera Eu estou escutando aqui a água cair O espaço aqui é Impressionante o espaço Ó A cor da água Galera Vamos ver O encontro Do rio azul Com o sobrado Que foi o que eu mostrei lá na ponte Para vocês Olha que incrível Olha para ali O sobrado Passa direto E aqui vem o rio De águas claras Deixa eu ver se tem algum outro É a primeira vez Que eu encontro Um escorpião Sem rabo Mas é pequenininha galera A moto está lá no finalzinho Tem um pessoal Acampando aqui do lado direito Também É um estacionamento Cachorro E só o diacho É um atueiro De pé de manga Então vou organizar Não tem wi-fi aqui Banho para fechar a noite Vai ser aqui Ó Agorinha Vou já me jogar Dá para ver até um peixe ali Ó Ó Já tem um peixe ali Ó Lá vai ele da Sam E o Ó o outro rio Aqui é o encontro Dos rios Vamos jogar por aqui Tomar um banho Tem nada como Terminar o dia Assim né Agora só lá de cá Ali eu não vou não Só aqui Olha que coisa Maravilhosa É isso galera É tocantinho moleque Estado de tocantins Quem dera Pensar Um dia Eu estivesse aqui E ter chegado de moto O pai Olha Que beleza Falou para vocês Até a próxima